Estudar os batimentos cardíacos em situações do dia a dia por meio de um método não invasivo e muito eficiente. É dessa forma que o pesquisador Vitor Ingrácia Valente, da Unesp de Marília, estuda o coração e os efeitos que a música, a espiritualidade e a deglutição podem causar. Além disso, João Moretti conversa com orientandas do professor que contam suas pesquisas na área. O Ciências Sem Limites começa agora. O Ciências Sem Limites está no ar. Ele está no campus de Marília da Unesp. No programa desta semana, você vai saber um pouco mais sobre música e alteração da frequência cardíaca. Vai ver também sobre espiritualidade e uma série de projetos relacionados a essa área. É isso mesmo, professor. Prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites. Prazer é meu, João. Isso, a nossa linha de pesquisa, o nosso foco é estudar o coração por meio de um método não invasivo em humanos. E com base nessa linha de pesquisa, nós estamos abrindo alguns leques pra investigar a relação entre o coração e a questão da espiritualidade, da música, do ato de engolir, de deglutir estímulos auditivos que podem ser estressantes ou benéficos pra pessoa. Também estamos investigando a questão da relação da gagueira com o coração. E alguns tipos de exercícios também, que servem como medidas alternativas para estar trabalhando a reabilitação cardiovascular. Basicamente, o seu foco de pesquisa. Nós vemos que o senhor tem uma frente muito grande aí de pesquisa, né? Hoje, nós vamos ter que voltar, evidentemente, em um outro programa aqui pra explorar os outros temas. Basicamente, hoje, o que nós vamos explorar mais? João, como o projeto que está conseguindo, tendo mais sucesso nas publicações, o assunto que também é de mais interesse pra população, que nós temos estudado há mais tempo também, desde 2011, é a relação da música e o coração. Que tipo de relação a música tem a ver com o coração, segundo suas pesquisas, suas observações? Quando nós observamos em nós mesmos, vamos imaginar quando somos expostos a algum grito. Uma pessoa chega aqui, num ambiente silencioso e começa a gritar. Isso é um estímulo sonoro. Nesse caso, é um estímulo sonoro estressante. E podemos também pensar no momento em que a pessoa está ansiosa, o coração dela bate de um modo mais rápido, a frequência cardíaca dela aumenta. E nesse momento, a pessoa busca escutar uma música mais relaxante. E nesse caso, a música estaria sendo relaxante. E a pessoa consegue perceber uma redução na sua ansiedade, na frequência cardíaca. E isso, os estudos, eles têm comprovado esse mecanismo fisiológico, da mesma maneira que nós também estamos conseguindo suportar esses dados. Professor, seria, em termos comparativos, a utilização de uma música de baixa estimulação num restaurante, na hora que as pessoas estão se alimentando? Eu acho interessante essa questão porque todos nós, quando pensamos em música, nós nos sentimos ouvindo determinada música. Mas, como nós estamos vivendo com pesquisa científica, eu tento tomar muito cuidado para não extrapolar e afirmar alguma coisa que eu não tenho conhecimento. E nem avançar num campo que também seja... E nem avançar num campo que tem outros pesquisadores que estão em domínio muito maior do que o meu. Professor, resumidamente, como é que é feita, como é que é trabalhado, como é que é o dia a dia da sua pesquisa neste laboratório? O método de coleta, para quem está observando, é muito simples. A pessoa coloca um fone de ouvido, nós mensuramos a frequência cardíaca por meio de um cardiofrequencímetro, que é aquele equipamento que as pessoas, às vezes, observam alguém caminhando na rua com um cinto e um relógio para ver a frequência cardíaca. Nesse caso, o equipamento que nós temos, ele consegue fornecer variáveis mais, vamos dizer, mais complexas do que somente a frequência cardíaca. E o porquê da pessoa, durante os nossos projetos, por que ela está usando só fone de ouvido? Porque quando nós fomos mensurar, quando nós fomos medir, quantificar a intensidade do som ao qual a pessoa é exposta, nós precisamos utilizar um outro equipamento do professor Heraldo Lorena Guida. Esse equipamento, ele conseguia se estabilizar dentro do canal auditivo, na parte mais dentro da nossa orelha, e desse modo conseguia quantificar o estímulo do som da música. Professor Vitor, como é que o senhor coleta esses dados? Esses dados são coletados através de algum equipamento e depois transferidos para um computador, para um software específico, para análise? Isso, correto, João. O nosso programa que nós utilizamos para estar pegando esses dados... Vocês desenvolveram ou já existia esse programa? Esse software, ele foi desenvolvido por matemáticos, por um grupo formado por matemáticos e médicos. E também trabalhava com a informática biomédica. É um grupo da Finlândia que desenvolveu esse programa que nós chamamos de Cúbios. E ele vai sendo atualizado conforme vai tendo um aperfeiçoamento desse programa. Até o presente instante, professor. Eu sei que ainda é muito cedo, mas dá para se ter uma ideia do que já consegue visualizar e o que ele espantou até agora em termos de pesquisa? Até o momento, uma coisa interessante, que nós não esperávamos, é que existe uma música chamada... do Pachelbel, chamada de Kanoindy, que é uma música que toca nos casamentos, uma música que começa bem devagar e ela vai acelerando. E as pessoas, os sujeitos de pesquisa, quando escutavam essa música, eles imaginavam, minha frequência cardíaca deve ter abaixado, porque é um estímulo relaxante, mas quando nós pegamos... Envolvente, né? Envolvente. E o que nós observamos com esse equipamento, que consegue fornecer variáveis mais complexas, foi o resultado contrário, de que o coração da pessoa seria mais sobrecarregado durante essa música. E também uma coisa até que eu considero interessante é que os homens apresentaram respostas cardíacas mais intensas do que as mulheres. Ouvindo essa música? Ouvindo com essa música especificamente. E o que se atribui a isso? Ainda é muito cedo para a gente fazer essa pergunta. Nós podemos levantar várias hipóteses. Por exemplo? A principal hipótese é da questão hormonal. Existem alguns estudos que fazem relação de testosterona, hormônio sexual masculino e hormônio sexual feminino, progesterona, estrógeno, e a relação disso com a dor. A mulher é menos sensível do que o homem. E será que isso também não pode ser atribuído para a relação do estímulo auditivo e a resposta cardíaca, comparando os dois sexos, masculino e feminino? É uma hipótese. O senhor só pesquisa uma determinada idade ou pesquisa jovens, adultos, idosos? Existe variação em termos de resultado conforme a idade? Nós estamos pegando uma faixa etária de 18 a 30 anos. Por que essa faixa etária? Porque como nós estamos desde 2011, apesar de já fazem 3, quase 4 anos que já estamos trabalhando nesse projeto, para pesquisa, 3 anos é um período muito curto. Um pesquisador, para ele ter sucesso num projeto grande, um sucesso com publicações em revistas de impacto, precisa ter uns 10, no mínimo 10, 12 anos. E até o momento nós não tivemos tempo para estar fazendo essa coleta. A ideia surge bastante. O que é mais difícil é nós termos o nosso tempo, o nosso tempo de pesquisadores, para estar fazendo essa análise. Aliás, esse projeto tem verba da FAPESP, né? Sim, Ivan. Esse projeto de música, ele recebe verba da Fundação de Amparo, a Pesquisa de São Paulo, a FAPESP. Professor, o senhor atua sozinho ou tem uma equipe, um grupo de pesquisas que atuam nesse projeto, com mestrandos, doutorandos ou mesmo iniciação científica? Nesse grupo, dentre os alunos, nós temos muitos alunos de iniciação científica, que eles sempre demonstram interesse em trabalhar com música e o coração, principalmente para aqueles que têm uma formação com algum instrumento musical, fizeram conservatório. Tem os alunos também do mestrado, que tem pelo programa de fonoaudiologia, principalmente, e no programa de fisioterapia na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp de Prudente. Para quem está nos vendo, deve estar perguntando, é todo tipo de música ou tem músicas separadas, assim, escolhidas a dedo? Quais são os gêneros? Até o momento, nós estamos estudando três tipos de música, três estilos específicos de música. Um primeiro estilo é uma música barroca, uma música clássica, que ela é um pouco mais agitada, que é o Pacho Belcano em D. Uma outra música, uma música no piano clássica, bem relaxante, que já fizeram em ratos, e no rato anestesiado, essa música específica, relaxante, ela diminuiu a pressão arterial e a frequência cardíaca desses animais. Aí nós estamos analisando isso em humanos. E um terceiro estilo de música, que é uma música bem agitada, que é um heavy metal da banda Gamma Ray. Professor Vitor, o senhor atua então com várias pessoas. O senhor permite então no próximo bloco, infelizmente chegando ao final deste bloco, conversar com os seus comandados, com os seus orientados, em termos do trabalho desenvolvido na sua equipe? Sim, vai ser um prazer para o nosso grupo. O Ciência Sem Limites chega ao final deste primeiro bloco. Se quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela, vitor.valente.marilha.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Conforme anunciado no bloco anterior, nós continuamos aqui neste departamento e vamos conversar agora com a Helene Osório. Ela faz parte da equipe, ou do grupo de estudos de trabalho do professor Vitor. Helene, você é aluna do mestrando aqui, do programa de pós-graduação do campus de Marília. Que tipo de pesquisa você desenvolve e de que forma você atua no grupo de pesquisa comandado pelo professor Vitor? A minha pesquisa é alterações do sono e da regulação autonômica cardíaca em crianças com desvio de linguagem. No caso, eu pego crianças na faixa etária de 4 a 12 anos que têm alguma queixa fonodiológica na parte de linguagem. Você pode dar um exemplo? É um exemplo de comunicação. Quando ela tem uma dificuldade na comunicação, é uma criança que estaria entrando na minha pesquisa. Tá, mas para quem está nos vendo, quem está em casa nos vendo, como é que a mãe ou os familiares podem detectar se ela tem uma deficiência na comunicação? Geralmente, as mães costumam observar por uma outra criança, né? Que tem próximo dela. Então, se a criança tem uma certa idade e ela ainda não fala, ela ainda não consegue se comunicar com os pais, solicitar um copo d'água, solicitar algum brinquedo, então os pais podem ficar atentos com esse tipo de falha na comunicação. Como é que você faz essa pesquisa? É por questionário? Como é que você aplica essa pesquisa? É, no caso da parte do sono, a gente aplica um questionário para ver se vai dar alguma alteração do sono, algum distúrbio do sono. Aí eu utilizo os aparelhos que o professor Vitor utiliza da frequência cardíaca, né? Para a gente verificar o sistema nervoso autônomo. E também eu faço dois testes de linguagem. Um para verificar com filmagem, que a gente não pode estar expondo aqui, por ser próprio da pesquisa, sigilo da pesquisa no caso, né? Mas as crianças... Aí eu vou analisar esse vídeo, ver como é a interação comunicativa dessas crianças com o adulto. E no caso, um teste de vocabulário também, onde eu vou solicitar uma palavra para a criança, e a criança vai apontar qual a imagem ela acha que é correspondente à palavra que eu estou solicitando. Nos teus estudos preliminares, onde é que você quer chegar e o que você já constatou? Bom, a gente... Alguns estudos, na literatura a gente encontrou que distúrbios do sono podem estar alterando a linguagem, né? Só para a gente ver, distúrbio do sono, o que é? Dormir mal? Ou ficar muito agitado durante o sono? O que é o distúrbio do sono? É, ali tem várias coisas que a gente vai estar pontuando nesse distúrbio do sono, né? Então, o questionário é aplicado com os pais. No caso, a maioria das vezes a gente... Com a mãe mesmo, né? E aí eu pergunto várias coisas, é uma escala com 26 questões e a criança tem que... Aí a gente pergunta várias coisas, se range dente, aí tem várias perguntas que... Para detectar o distúrbio. Isso, e aí a gente vai fazer a pontuação. Perfeito. Quer chegar aonde com essa pesquisa? A gente quer saber se o sistema nervoso autônomo está influenciando nessa parte da linguagem das crianças. O Ciência é Sem Limites está agora com a graduanda Larissa Albuquerque. Ela é aluna do curso de terapia ocupacional aqui do campus de Marília da Unesp e pratica a iniciação científica. Por que você considera importante estar na iniciação científica ainda na graduação? Acho que primeiramente pela forma de se obter o conhecimento que a iniciação proporciona e também pelo amadurecimento pessoal que eu pude ter através da iniciação científica. Você vai seguir a carreira, vai fazer mestrado, doutorado, carreira acadêmica? Sim, pretendo, pretendo dar aula, seguir toda a parte acadêmica. O trânsito acadêmico. Larissa, você pertence ao CESNA, que é o grupo do professor Vitor, né? O grupo aí de pesquisa. Que tipo de pesquisa, mesmo na graduação, você está fazendo? A minha pesquisa é sobre a associação da experiência espiritual diária e a regulação autonômica cardíaca. Então, o indivíduo me responde um questionário com 16 perguntas sobre a experiência espiritual diária. E eu vou medir esse nível e ver, relacionar com a variabilidade da frequência cardíaca e se interfere ou não no coração. Você falou em espiritualidade. Você pode dar um exemplo prático para quem está nos assistindo, de como é que é feita essa medição mesmo no questionário e com relação à espiritualidade. Que tipo de religião ou de espiritualidade você foca? As questões vão envolver se o indivíduo tem a crença em algo. Então, se ele acredita em Deus, se ele deveria acreditar ou não, se ele sente essa presença. E essa palavra Deus pode ser substituída por algo sagrado. Então, justamente para não enfocar em uma religião em si, a crença que ele tem é algo transcendente ou não. É porque se fala em Deus, existe Deus do Sol, Deus da Lua e tal, existe uma gama muito grande. Qualquer tipo de religião. E o cético? Você já fez a pesquisa com algum cético? Já fiz com um. Tive um resultado aparentemente positivo do que eu esperava. E já tive evangélicos, já tive católicos, todos os tipos podem participar. Então, abrange todas as... E as pessoas podem procurar o grupo do professor Vitor e se inscrever para participar da pesquisa. E preliminarmente, você tem algum resultado? Por enquanto ainda não. A amostra está pequena ainda, não tive nenhum resultado. Mas eu espero que tenha uma sensação positiva ali. Tem alguma curiosidade que você deparou e falou, nossa, essa pessoa respondeu de uma forma totalmente diferente da outra, na mesma religião? Sim. Principalmente nos evangélicos, os índices variaram bastante, assim, entre as crenças. Parabéns e sucesso. Sim, amém. O Ciência Sem Limites conversou com a graduanda Larissa Albuquerque. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, nós continuamos a conversar com o professor Vitor Valente, aqui do Campus de Marília da Unesp. Em um instante só, Ciência Sem Limites volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. Agora, no terceiro bloco, após conversarmos com as comandadas do professor Vitor Valente, do Departamento de Fonoaudiologia do Campus de Marília da Unesp. Nós vamos dar os parabéns pela sua equipe, pelas pessoas que nós conversamos no bloco anterior em relação às pesquisas desenvolvidas e às vertentes. São várias vertentes e todas muito atuais, né, professor? Isso. Muito obrigado, viu, João? O nosso grupo, como nós já havíamos conversado, ele tem como linha de pesquisa o coração. Como chama o grupo? Nós abreviamos de CESNA, que é Centro de Estudos do Sistema Nervoso Autônomo. É um grupo que já está certificado pelo CNPQ. E esse grupo, ele atua em todas essas áreas de pesquisa que nós vimos aí com elas? Isso, isso mesmo, João. Com o coração, nós fazemos uma relação, nós abrimos um leque para outras áreas com as quais professores aqui do campus e também de outros campos, de outros lugares, de outras universidades, podem contribuir de acordo com o seu conhecimento específico. Inclusive, nós não falamos, o professor, ele é credenciado no programa de pós daqui e de onde mais? Isso, eu estou credenciado no programa de pós-graduação Estrito Censo em Fonoaudiologia da Unesp de Marília e pelo programa de Fisioterapia Estrito Censo, também, a pós-graduação, na Unesp de Presidente Prudente. Com mestrado e doutorado, né, orientado. Isso, sim. E lá em Prudente, aí não tem nada a ver com o coração? Com o em Prudente também, além de pesquisa, é o coração. Mais relacionado à atividade física. E aonde o senhor vai chegar com tanta gente, com tantas vertentes de pesquisa? O senhor dá conta disso? Ah, nós nos esforçamos para fazer o impossível, porque já disseram para mim que o impossível é mais provável do que nós podemos. Ainda sobra tempo para bater uma bolinha de fim de semana? Sobra, claro, de quinta, sexta e domingo. Muito bom. Três dias por semana. Parabéns. Nós temos aqui ao nosso lado o Tauan Tridapali. Por que ele está aqui? Isso, no Tauan, nós estamos mostrando um exemplo aqui de como que é feita a coleta em relação àquele projeto que estuda a música e o coração. No Tauan, nós colocamos um fone de ouvido. Esse fone de ouvido, ele é necessário, porque com o fone de ouvido nós conseguimos utilizar um equipamento para quantificar a intensidade do som que chega dentro da orelha dele. Se nós escutássemos com um som ambiente, um aparelho de som, essa medida não seria tão fidedigna, não teria uma medida tão adequada quanto aquela que nós fizemos. Porque com o fone de ouvido, aquele equipamento que nós usamos, ele é um canal que entra na orelha da pessoa e ela é segurada pelo fone de ouvido. Quer dizer, não tem interferência externa de um ruído, um passarinho, um grito, né? Perfeitamente, isso mesmo. Aqui nós conseguimos ter a noção de que somente o som da música chega ao Tauan. Quer dizer, a concentração dele está estritamente na música. Isso mesmo, perfeitamente, exatamente. Não sofre nenhuma interferência. Através de um equipamento, né? De um MP4. Um MP4, né? Baseado nisso. Aqui tem o medidor que nós estamos mostrando aí. Isso. E depois os dados são coletados aqui. Isso mesmo. Os dados da frequência cardíaca do Tauan, eles são armazenados nesse relógio. Esse relógio, ele tem a pilha dele, então o tempo, ela consegue se desgastar muito rápido porque ela armazena muito dado. E depois que nós fazemos a coleta com o Tauan, que nós estamos vendo que é uma coleta muito fácil de se fazer, a parte mais complexa e difícil de se realizar é no momento que nós vamos no nosso laboratório, na nossa sala. E descarrega. Isso. Quer dizer, não dá para a gente, para quem está nos vendo, não dá para ter aqui o efeito da música que ele ouviu e saber o resultado imediato, né? Exatamente. Demanda um certo tempo que é colocado naquele software, é isso, professor? Isso mesmo. Só observando na frequência cardíaca do sujeito de pesquisa, nós não temos noção do que acontece com ele durante a música. Internamente, né? Internamente, isso mesmo. Quando nós passamos os dados do relógio para o computador, o software Cubos, ele faz por meio de um algoritmo que já foi validado por um grupo de médicos, de estatísticos, esse software, ele consegue processar toda a informação e aí sim, ele vai detectar se houve alguma alteração ou não no Tauã, no caso aqui, durante o momento em que ele está escutando música. Onde o senhor quer chegar com esse tipo de pesquisa, nesse caso da música e do coração? Nós queremos aperfeiçoar alguns métodos que, por exemplo, a musicoterapia, na literatura ela tem sido demonstrada como uma terapia não farmacológica, uma terapia alternativa, complementar, que pode colaborar para o tratamento de algumas doenças cardiovasculares, principalmente, e também na prevenção de algum distúrbio. Para quem está nos vendo assim, tem uma noção, nós podemos até dizer, professor, no seguinte sentido, a música abaixa a pressão? Isso. Eu sempre tenho cuidado quando falo a música, porque nós precisamos ver determinados tipos de música. Tem músicas que em ratos já mostraram que abaixam a pressão. Que tipo de música, para quem está nos vendo, ou para ter uma noção, para quem está em casa, não tem nenhuma contraindicação em ouvir? Bem, vamos imaginar pessoas que não tenham nenhuma sensibilidade ao estresse, nenhuma doença cardiovascular. A música que nós estamos utilizando, ela não é uma música que pode causar um mau súbito na pessoa. Por exemplo, o Pacho Bel, o Cano Indê. Uma música clássica, um pouco relaxante também, um pouco... Porque quando fala em música clássica, não é qualquer tipo de música clássica, não é Mozart, Bach e tal, não é nesse sentido. Cada compositor tem uma característica em específico. Recentemente, eles têm descobertos que as composições, por exemplo, do Mozart, elas têm sido... Elas têm um efeito benéfico para crianças que têm surtos epiléticos, por exemplo. Ele, naquela época, ele nunca imaginava... Eu imagino, as pessoas até a gosto, nós cientistas, nós pensamos que naquela época ele não imaginava que essa composição tão maravilhosa que ele fez. poderia ter um efeito tão benéfico, um caso tão nervoso para a criança. Tem algum ponto, alguma outra pergunta que eu não fiz que o senhor queira destacar? Então, infelizmente, estamos chegando ao final, professor. Bem, João, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando nossos projetos, nossos projetos para vocês. Isso é muito importante para nós, estar divulgando a ciência, porque a ciência não tem limites. Perfeitamente. Somente alunos servem como voluntários ou qualquer pessoa da comunidade pode lhe contactar? Qualquer pessoa da comunidade pode entrar em contato conosco. Pessoas que não têm distúrbio cardiovascular, respiratório, nenhum distúrbio endócrino, neurológico, pessoas que não fumam também, isso entra no critério de inclusão. E para estar fazendo a coleta, a pessoa tem que ficar 24 horas sem bebida alcoólica e 8 horas sem ingesta de cafeína. A cafeína que é o café ou o chá, que também tem a cafeína para não alterar a medição. Muito obrigado pela sua entrevista esclarecedora, pela sua equipe e pelo seu trabalho desenvolvido aqui no campus. Muito obrigado, João, foi um prazer. Para você contactar o professor Vitor, o e-mail dele aparece aí na sua tela, vitor.valente.marilia.unesp.br Se quiser telefonar, www.marilia.unesp.br Clique em Departamento de Fonoaudiologia, clique lá em Corpo Docente, tem o e-mail e tem o contato telefônico. Para rever os programas, www.tv.unesp.br E se quiser contactar com a gente, está aí, www.cienciasemlimites.tv.unesp.br Ponto final em mais um Ciências Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri